E aí galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o ator Val Schneider, do Rio de Janeiro, do projeto, coordenador do projeto no Palco da Vida. Eu quero agradecer a visita da equipe, da galera da Casa de Saber, o Segue Aderaldo, um equipamento cultural da Secretaria de Cultura do Ceará, e é voltado esse equipamento aí pro fomento da cultura e arte cearense. Eu quero agradecer em nome da Michelle Maciel, coordenadora da Casa de Saber, o Segue Aderaldo, agradecer e parabenizar toda a equipe que faz esse equipamento acontecer, né, no Ceará, nessa terra tão especial que é a terra de onde eu vim, e que precisa tanto desse trabalho que é feito na Casa de Saber com tanta qualidade. E eu gostaria muito de poder falar aqui do Segue Aderaldo, porque ele me inspirou com a história que o querido Alenho contou pra gente aqui no Palco da Vida, e o Segue Aderaldo, todo o movimento que ele fez no sertão nordestino, numa década que era muito mais difícil de acolher crianças e levar ao cinema, que era algo tão difícil naquela época, pra tantas crianças e fazer essa educação inclusiva, né. Então o que ele fez numa época muito mais difícil, onde os equipamentos eram mais complicados, a gente vê que esse homem estava à frente do seu tempo. Ele se tornou um símbolo aqui pra mim, me inspirando, eu, Val Schneider, e tanto o nosso projeto no Palco da Vida. Que a gente possa criar essas pontes entre a Casa de Saber e o Segue Aderaldo, o Palco da Vida, no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer toda a equipe e parabenizar mesmo por esse trabalho feito no nosso, no meu, no nosso Ceará, uma terra tão especial na minha formação como artista, porque se hoje eu vivo essa cultura no Rio de Janeiro, foi devido às minhas origens da onde eu vim, no meu querido Ceará. E eu quero muito agradecer novamente a Michele Maciel, por vir coordenando esse trabalho tão essencial no nosso Ceará. Muito obrigado. 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 Então, a ideia nossa aqui, né, com a Vida do Val para conhecer esse espaço maravilhoso, era de gente construir ponte, ser conectado com esse lugar, que veio na apresentação de vocês, que massa. E que deslumbram, porque a gente diz que às vezes os sonhos são mais difíceis, mas às vezes eles também não são impossíveis.